Hoje iremos falar do atacante mais quebrado do jogo, eleito por muitos, inclusive o melhor personagem. Nós estamos falando de Thanatos, esse deus SS muito caro de upar, muito bom de se jogar e como tem muitos jogadores que possuem ainda alguma dificuldade para enfrentá-lo e eu gostaria de mostrar alguma alternativa, facilidade, estratégias para enfrentar o Thanatos além de banir ele nos duelos galácticos. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Bem-vindos, cavalheiros da Amazonas, é mais um vídeo do canal do Nenksangseya Awakening porque hoje eu vou passar algumas dicas para vocês que possuem dificuldade em enfrentar o Thanatos. Reforço que aqui no canal já tem de antimeta cano de gêmeos, se você também tem dificuldade em enfrentar o cano de gêmeos eu vou deixar indicado esse vídeo nos cards para vocês visualizarem depois que finalizar esse vídeo caso você também tenha dificuldade em enfrentar o cano de gêmeos. Futuramente a gente pode fazer outros metas de como é bom de estratégias para enfrentar aquele outro meta. O Shun-MM, o Hades, até mesmo o Shion e o Shun. Se vocês tiverem dificuldade, comenta aí quem sabe possa vir desses ou de alguns outros personagens para dar um terceiro vídeo dessa série. Voltando então aqui para o Thanatos, eu vou falar aí algumas estratégias para vocês. Reforço que dano massivo, né? Você socar ele de porrada com cano, com o Shura, esperar a sorte e a RNG do Afrodite isso não conta, isso é uma estratégia padrão para a gente enfrentar qualquer inimigo, né? São estratégias voltadas para enfrentar o Thanatos. Para começar, a primeira estratégia, que é uma das que eu mais utilizo, enfraquecer o Thanatos. Com o Ípilos? Não. Eu enfraqueço ele com Jacinto, né? Embora ele se cura do pesadelo na hora que ele dá o ataque em área, mas se eu ver que a barrinha dele está bem baixa, é o momento de eu colocar pelo menos um selo nele e aí ele fica no pesadelo e o Jacinto consegue reduzir bastante o dano que o Thanatos causa depois que já tem o debuff cinco vezes aplicado nele. Daidalos é um outro reforço também que já tem vídeo aqui no canal, no Nemplay e no NemCL também. Se você dá uma pesquisada, vou ver se eu deixo indicado nos cards algum vídeo utilizando o Daidalos enfrentando o Thanatos para vocês, tá certo? Não é tão necessário Jacinto, mas o nosso amigo Daidalos, ele vai ajudar bastante. Você enfraquecer o Thanatos, como ele tem um dano muito monstruoso, ele não fica com um dano tão monstruoso assim quando o Daidalos enfraquece ele e ainda bufando seu time. O Shijima, que não está na minha conta por enquanto no momento que eu estou gravando esse vídeo, já que eu estou fazendo as invocações nele ainda, as 40 diárias, mas vou mostrar uma replay, inclusive no finalzinho desse vídeo, mostrando o Shijima enfraquecendo o Thanatos, o meu Thanatos, na verdade. E ele foi bem eficiente, então um counter do Thanatos, como ele é muito tanque, ele tem aí uma sobrevivência muito alta para um atacante, você enfraquecer ele, acaba que ele não fica tão perigoso assim na luta. Outra estratégia que eu utilizo também para enfrentar o Thanatos é o Shiryu, que inclusive ele é eleito, na minha conta, o ceifador de Thanatos, né? Ele já tem inclusive um vídeo lá no NCL, esse vídeo aí que vocês estão vendo na tela, onde eu faço duas lutas e ele é o que ceifa aí o Thanatos nas duas lutas. Se vocês quiserem ver também esse vídeo e ver uma gameplay do Shiryu também, ele vai estar nessa gameplay que eu vou mostrar na replay, mas ele não foi tão efetivo assim, igual vai ser no outro vídeo. Caso vocês queiram ver, link nos cards. Mas o Shiryu, como ele dá ataque em área, é muito importante que você tenha esse skill aqui upado, dá para ele dar mais contra-ataque no Thanatos, tá certo? Me dá nível 4, consigo buffar dois aliados, coloco nos meus aliados mais rápidos, para quem não sabe, o Shiryu, ele não dá contra-ataque, se o buffado ainda não teve uma ação. Então você buffa quem está na frente da fila, que para atacantes em área, ele vai contra-atacar todas as vezes, dependendo do momento que você sofreu o ataque em área. Sim, é muito bom se você está bem destacado com o Excalibur do Shiryu. O meu, por exemplo, chega a causar 30 mil a 50 mil, quanto o Krita, ou seja, bate aí com 3 ataques, 90 a 150 mil no Thanatos. É assim, sem for Thanatos, de boa o Shiryu divino. Outra estratégia de contra-ataque é o próprio Xion. Normalmente o Thanatos vai marcar o Xion, por causa que ele dá o contra-ataque graças ao seu escudinho no Xion. Se o Thanatos inimigo não marcar o nosso Xion, o Xion vai, provavelmente, proteger aquele aliado que o Thanatos marcou, tá? Lógico que tem um tanto de porém, pode sair o escudinho do Xion. Temos também o Xion divino, ele segue mais ou menos a mesma vibe do Xion de Açaí, tá certo? A diferença é que é muito da hora quando você usa os dois contra o Thanatos, porque ele vai marcar um e o outro protege, né? Então se marcou o Xion, Xion protege o Xion. Se marcou o Xion, Xion protege o Xion. Só que o Xion, ele é aquele cara mais lento comparado ao Xion. O Xion, ele vai maximizar o seu dano, absorvendo aí o dano absurdo do Thanatos, pra depois usar contra o time do adversário. Pode dar boa, pode não dar boa. Isso é tenso, porque o Xion também aumenta bastante a barra de ira do Thanatos, fazendo com que ele dá vários ataques em área. Então tem que tomar cuidado na hora de utilizar o ataque da Tempestade, sei lá, do Xion, que ele dá o ataque em área, beleza? Pouco utilizado nessa estratégia, mas o nosso Yogi Divino, ele é o único que consegue proteger, mas não tão eficiente igual o Xion de Açaí e o Xion Divino, né? Que eles conseguem voltar o dano no adversário. Mas o Skiff de Gelo Supremo, se você usa em um aliado na rodada, que o olho vai explodir, ele anula o dano todinho, além do buff, né? Da cura, né? Pelo menos no meu level aqui, aumenta 35%. Então é uma estratégia adicional. Essa skill aqui, o Vislubre da Morte do nosso Thanatos, tem como atrasar ela. Se você conseguir atrasar ele, é muito da hora que tem vezes que, quando a galera tenta neutralizar o Vislubre da Morte do meu Thanatos, eu consigo estourar, às vezes, somente na rodada 4, né? Sendo que o meu planejamento é que ele estoura na rodada 2. Como é que faz isso? Fazendo que o Thanatos não tenha a sua ação, principalmente na primeira rodada. Isso pode ocorrer com o Exílio. A gente pode exilar aqui, né? Com o Ayakos. É caro, mas ele usa a mesma estratégia do nosso Ayakos, né? Porém, custando 4 vezes mais. Mas você exilar o Thanatos na rodada 1, e ele não encher tanta ser sua barra de ira, ele não dá um ataque em área, ele não vai conseguir marcar ninguém, ou pelo menos não na rodada 1. Se você ver que você não vai causar tanto dano no seu adversário para aumentar tanta ira dele, talvez um Yoga Divino, um Camus, né? Lembrando que o nosso amigo Thanatos, ele sai do controle, exceto do Exílio, né? Que é do Dragão Marinho, do Ayakos e da Madura dos Mortos. Ele ativando, por exemplo, na rodada 2, o seu ataque em área, ele vai marcar o primeiro da fila. Então, se o primeiro da fila já tiver uma ação na rodada 2, ele dá o ataque em área depois que o primeiro da fila seu já agiu, ele só vai estourar na rodada 4. Isso atrasa demais o dano do adversário. O Xion com essa escolha consegue retardar também o nosso Thanatos, tá certo? A barra de ira dele. Então, se o Xion jogar depois do Thanatos, ou bem próximo do Thanatos, sempre depois, tá certo? Atrasa bastante o enchimento da barra de ira do Thanatos. Agora, se o Thanatos joga depois do Xion, aí já não é tão legal assim, beleza? Então, fica ligado aí, principalmente se o Thanatos tá de quimera, né? Que aí vai alterando a fila, aí pode ficar em momentos favoráveis ou não. Temos a Artemis, que quando for lançada, ela também vai atrasar um pouquinho o Thanatos, né? Ela consegue anular aí também o olho do Thanatos, ela anula por uma vez na luta inteira, né? Se ela não tivesse sofrido nenhuma alteração no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não vi como é que ficou a versão definitiva dela. Mas ainda anula, né? O Vizilupro da Morte. Aí vai ter que marcar de novo. E também reduz, reseta, né? A barra de ira do Thanatos. Não reseta não, porque ele começa com um pouquinho de barra de ira, né? Ele começa com 30 pontos. E pra fechar, o que eu consegui planejar com a galera da live e das minhas estratégias também, é o Xion de ouro, né? Se o inimigo não tiver com o Xion, já sair pra proteger o seu Thanatos. O Xion de ouro, ele pode conseguir dar um hit skill se você tiver PV e crítico o suficiente para acertar o Thanatos, o adversário. E ele já começa perecendo, né? Indo lá pro Campo Elísio. Thanatos, vai pro Campo Elísio? Agora, tô nessa dúvida. Pra fechar, vou mostrar aqui a replay pra vocês, mas aproveita que o momento a galera está entrando na luta pra você deixar seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Então, vamos lá. Aqui, o que eu quero mostrar é o enfraquecimento do Shijima em cima do Thanatos. Não que eu esteja recomendando, vocês usparem o Shijima, mas que é eficaz em enfraquecer o Thanatos. Lembrando que no Ikinos também tá de que, gente? De Jacinto e enfraquece também. Mas aqui, eu resolvi marcar o Odisseus, né? Pra reduzir a cura do Odisseus e anular também o nosso inimigo Mil, né? Porque eu já comecei com menos um nessa luta, inclusive. Isso é punk? Isso é punk. O lance aqui é esperar o Shiryu estacar também, né? Os seus selos de dragões pra causar mais dano no adversário. Vocês vão ver que causa bastante. Aí, ele já usou o ataque, ó. Olha só, o dano que o meu Thanatos causou não foi quase nada no adversário por causa do Shijima. Então, é bem eficiente isso que o Shijima faz contra o Thanatos. Não que, sei lá, seja a melhor opção, mas é uma estratégia aí pra você fazer um time anti-thanatos. Normalmente, eu bano o cano pra saber que o oponente já vai vir de Thanatos ou já venho com o time preparado para jogar contra o Thanatos. Aqui, por exemplo, ele marcou o meu Hypnos, né? Mas tá um pouquinho difícil eu proteger o meu Hypnos por causa da ordem da fila, né? Que o cara pode destruir aí o o estilozinho do Xion, né? porque o Thanatos dele joga depois então ele já estoura olha lá tentei fazer aqui tá vendo? Aí, ó o Shiryu já dando bom dano aí, ó mais um danão aí da hora do Shiryu olha o dano meu o dano meu tá muito flop por causa do Shijima do meu Tanatos tá? que eu tô me referindo aqui olha o meu Shiryu agora viu? rebenta Shiryu rebenta Shiryu rebenta se eu acho que o Shijima desse ataque no Shiryu aqui também poderia ter vingado um pouquinho mas o meu Tanatos não serviu pra nada aqui, né? vocês podem ver que o dano do meu Tanatos não tá eficiente o meu Shiryu divino está muito mais eficiente do que o meu Tanatos inclusive ela tá estacada dando no máximo né? meu Shiryu aqui se eu não me engano ele baixa uns 300% estourou lá o Zói não causou grandes coisas aqui a barrinha não vai encher do Tanatos que eu coloquei ele no cubo pro meu Shiryu curar um pouquinho mais, né? porque tá tenso ele tem tantos pontos de vida que ele mal consegue se curar de novo três ataques quer dizer depende, né? eu não sei que hora que ele usou os ataques ele dá três ataques depois que o Odisseus bateu, né? o meu Odisseus ele é lento na verdade então é isso, galera vocês podem ver que não é bicho de sete cabeças para enfrentar o Tanatos mas é bom você se preparar porque ele não tem o título de um dos melhores personagens ou o melhor personagem do jogo à toa, né? mas ele não é invencível mas comenta aí quais são as estratégias que você utiliza para enfrentar o Tanatos gostaria de saber também se tem alguma estratégia que eu não comentei nesse vídeo cumprimenta aí nos comentários que para quem está querendo um help também você pode ajudar esse jogador também de qualquer forma agradeço muito pela sua presença aqui nesse vídeo sua audiência e claro mais vídeos tem esses que vão ser indicados na tela os indicados nos cards e claro nos vemos no próximo vídeo valeu e fui tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri